Tá piscando, tá gravando, salve salve rapaziada do canal, tudo bem com vocês, me chamo Frank E esse é mais um vídeo som aqui no canal rapaziada Depois do passeio que a gente fez pra bonito Agora eu tenho que dizer pra vocês o seguinte A conta chega né rapaz, a conta chega Então rapaziada, popzinha 110 2023, chegou a revisão de 12k dela rapaziada Olha quanto ela tá, olha 11.378km Essa semana aí eu já vou fazer a revisão de 12k Mas a questão que eu quero comentar com vocês é o seguinte Faço ou não faço a revisão na Honda? Faço na Honda ou faço por fora? Vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo Meus motivos de fazer na Honda e de fazer fora, tá beleza? Então rapaziada, só espero que vocês façam uma coisinha pra mim Aperta no botãozinho aí de se inscrever Deixa o joinha pra cima E comenta aí, beleza? Deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo aí pra mais pessoas assistirem o nosso vídeo aqui no Youtube, beleza? Lembrando, temos Instagram, Frego Motovlog, TikTok e Kawaii com o mesmo nome, beleza? Quiser bater um papo comigo lá no chat Tô de acordo, falo com qualquer um, não tem estresse E temos o grupo da gente também Nosso grupo de WhatsApp, grupo que a gente faz passeio Pode entrar qualquer moto, não tem distinção de cilindrada Beleza? Então bora pro vídeo, rapaziada? Chegando a revisão de 12 mil da Pop No instante, né rapaziada? 5, 6 meses já chegou aí Mas é isso mesmo, eu ando 100KM todo dia E às vezes mais um pouquinho Então a conta ia chegar E a conta chegou Rapaziada, é o seguinte Opa, 60 aqui, meu filho Tá doido, hein? A questão é o seguinte, rapaziada Faça a revisão na ronda A terceira assinatura lá no manual Ou eu faço por fora Bora lá pros prós e os contras O bom de fazer na ronda é o seguinte Você vai ter lá a assinatura no manual A moto vai continuar na garantia Mas tem os pontos negativos de fazer na ronda A gente sabe, eu sei, você sabe Todo mundo tá careca de saber Que praticamente a ronda não faz uma revisão Como deveria fazer É só trocar de óleo Ajustar a corrente Lubrificar a corrente Encher os pneus Fazer uns ajustezinhos ali na embreagem No freio Coisa besta, rapaziada Então isso não pode ser chamado de revisão Beleza? E o bom de eu fazer por fora é o seguinte Eita, vai limitar Toda vez a moto aqui quer limitar O bom de eu fazer por fora E o ruim Que eu vou perder a garantia Da ronda Porém Eu vou tá com a moto Toda lubrificadinha Do jeito que é pra fazer Vou trocar o óleo Vou ver o que precisa ser trocado E pra mim vai ser bom também Porque eu já saí da garantia Da ex-concessionária Várias vezes Várias motos Isso foi com a Titã Isso foi com a CB500 Isso foi com a XRE Isso foi com a Z agora atualmente E eu tô pensando seriamente Em sair da ronda Novamente, rapaziada Tem um lado bom De ficar com a garantia Tem Se der algum probleminha Na moto Tipar Eu tô Respectivamente Salvo Né Pela garantia Porém Ponto negativo Que eu vou ficar com a moto Toda dura Eu já tô sentindo A moto aqui Rapaziada Não desenvolver Como era antigamente Que a caixa de direção Já tá um pouco dura Eu já tô sentindo Um acelerador Um pouquinho duro Também Cava de embreagem Tá ligado Aí, rapaziada Tô pensando seriamente Tô querendo fazer Por fora Aqui tem muito acidente Tá ligado O cara tem que ficar Muito ligado Aqui, velho Muito E eu tô pensando Seriamente Fazer por fora Rapaziada Porque A bichinha É guerreira É difícil de quebrar Mas tem que fazer Manutenção, velho Tem que fazer Manutenção De todo jeito Infelizmente A ronda não faz Manutenção É só uma troca De óleozinho E a coisa Pestichal Por que, rapaziada? Ele não quer que a sua moto Dure, não Ele quer que a sua moto Quebre Na minha opinião É isso Porque se eles quisessem Que a moto durasse Eles faziam A revisão certinha Rapaziada Garantia na ronda Praticamente Só se resolve Na justiça Sempre é Mal uso do cliente Mal uso do cliente E se tem algum Probleminha Quer cobrar você Beleza? O vídeo de hoje Foi esse Os prós E os contras De fazer Revisão Na roda Continua na garantia Os prós E os contras De fazer Revisão Por fora Beleza? Se inscreve no canal Deixa Like Compete Compartilha Meta de 50 likes Nesse vídeo Beleza? Espero que vocês cheguem Rapaziada Que a gente já está Ruma 9k E já Graças a Deus O canal está subindo Está chegando Comentando jeito Está comentando jeito Compartilhando Está cada dia Melhor que o canal Mas Só vai melhorar Com a ajuda De vocês Está ligado? Beleza? Rapaziada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou 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 Falou